Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar e alertar a ti Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te expirar Com a nossa vai se encargar Em uma hora sei que vou te esquecer Será medo de machucar Nem o meu pedaço Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com você em mim Quando der saudade por dormir Com você em mim Quando perceber que eu não estou Quando vai achar um novo amor Vai ter que aceitar assim Com você em mim Só não pode dançar um micro-homem Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar e alertar a ti Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te expirar Coração vai se encargar Nem o meu pedaço Em uma hora sei que vou te esquecer Será medo de machucar E aquele meu pedaço Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com você em mim Quando der saudade por dormir Com você em mim Quando perceber que eu não estou Quando vai achar um novo amor Vai ter que aceitar assim Com você Para Branca